Muito bem, meus queridos! Diretamente dos estúdios bombados da Jovem Pan News, estamos de volta terminando uma semana curta, uma semana maravilhosa de três dias, aquele esquema deputado em Brasília. Ontem nós tivemos aqui a Mayra Cardi, que falou sobre emagrecimento, uma musa fitness linda, maravilhosa. E hoje vamos ter aqui um convidado que também é uma referência. Foi uma semana bem-estar. Bem-estar, exatamente, para a população. Bem-estar de Fátima Bernardes na Rede Globo de Televisão, aqui no Pânico. Hoje teremos o doutor Paulo Muzi. Ele é um médico ortopedista, mexe, maravilhoso. Muito lindo. Samy já ficou louco. Samy mandou para o Doni a foto. Pesão na broderada. Samy está nessa pega agora, mais moderna. É economia liberal. Por que você está assim, Zuzu? Porque eu sou brother do Samy e eu gosto de brincar com ele. Mas brotheragem. Brotheragem. Eu acho que você deve respeitar o nosso professor. É economista. Entendeu? É nosso economista. Se eu passar a linha, você me fala. Olha o disco. Muito bem. Olha os brotheragem. Capa do disco. O nosso convidado, o Muzi, ele mexe com medicina esportiva, marombadíssimo. É isso, Zuzu? Maromba sensual. Você que é o Zezinho Podcast. Você tem acompanhado aí em vários podcasts. Está bombado? Ele é espetacular. Uma coisa que ele fala que não está no texto, só para contextualizar para a turma aqui, no improviso. Ele é um maridão. Então aqui a gente vai discutir como é ser um bom maridão. Como assim maridão? Ele é um baita maridão. Sabe o cara que faz homenagem para a mulher? Isso. Leva café da manhã. Por que você vai para a balada procurar alguém se você já tem alguém especial em casa? Ele tem essa pega e que é discutida. A gente vai falar, opa. Casadinho. Muito discutível. Casadinho gaúcho. Mas ele é um cara bombado em todos os sentidos. Ele tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram e tem feito sucesso porque é um cara que, como eu disse, sabe se comunicar muito bem. Passa dicas de como perder peso, como ter o corpo saradíssimo. Ele é uma mistura do professor Samy Dana com o Paulo Cintura. Isso. Eu queria que, meu querido, o Marcos Mion, o Marcos Mion é inclusive amigo dele também, que treina com ele, Mionzera. E aí, você conhece o Paulo Muzi? Que isso, mano. Tá maluco, mano. Esse cara é team treta, mano. Ele é team treta e eu sou team teta, mano. Eu tenho 3 fotos, mano, para me inspirar na hora do treino, que é o Paulo Muzi, o Silvestre Stallone, mano. E, claro, o Boninho. Tá louco, mano. Eu fico lá no treino vendo o BBB, mano, para poder fazer meu quadro. Você tá ligado, né, mano? Tem até uma mina lá que tá grávida. O Boninho é um gênio, mano. Ele é muito gênio. Xablinho, Xablão. Você tá louco, mano. Mal o Thiago Abravanel saiu, mano. Ele já arrumou um substituto na casa. Você tá louco, Xablão, mano. Você é louco, mano. Xablinho, Xablão. Xergiano, chegamos, mano. Esse é Rogério Morgado. Xablão, mano. E vou dizer uma coisa para vocês. Ele é improviso. Ele está cansado. Tá. Muito show. Imagina se ele estivesse descansado. O Forte Virou. Vou pegar o Forte Virou. Muito bem. Temos o Alex Rufo aqui também. Tem uns apresentadores aí que eu não gosto muito. Não. Eu consegui o Folga no meio da guerra e agora não voltou. Não tá mais o plantão de guerra. Então se deu bem, cara. Você gosta de todos os apresentadores? Da casa. Gostar. Sim, eu gosto. Tem uns que eu não gosto. Gosta chamar na minha casa? Não. Não é brother. Que isso? Não, não. Eu digo assistindo. Não, não chamou nem a gente. Não, assistindo. Não, você já falou em casa. Eu nunca fui na tua casa. Mas é porque você tem agenda de show. Saiu bem. Saiu bem. Não, assistindo. Tem programas que são meio histéricos. E tem coisas que eu falo. Puta, agora os caras perderam a mão. É. Perdeu a mão. Você acha? Não, acho. Mas eu não sou. Mas você não tweeta. Não. Você não tweeta falando. Não faz vídeo. Não. Não, porque cada um tem uma opinião. Isso que é o legal. Você não gosta, Emilio? Alguns. Alguns. Assistindo, mas eu não jamais vou falar. Vai falar porque é indelicado. É indelicado. Depois encontra no elevador. Tem uns caras que não cumprimentam. É que nem o Globo Esporte. O Globo Esporte, eu gostava muito do Thiago Laird. Ele era bom lá. Quando era o Moré. O Moré? Eu odiavo. Por quê? Eu não assistia. Eu não assistia. Eu entrava o Moré. Eu não assistia. O André, olha, eu não peguei mais. Aí gostava do... Não, o Laird era da hora. Mas eu não gostava. O Moré tem... Não, mas não é de estilo. Ele não tá falando que você preferiu. É igual o Galvão ou você gosta do... A gente não afeiçoa, né? Tem gente que não se afeiçoa, mas tá tudo bem. Acontece. Você gostava do... Por que você prefere o Globo Esporte? O Thiago Laird ou o Moré? O Thiago Laird. O Thiago Laird, então. É isso aí. Mas o Moré faz uma excelência. Nossa, puta, Zé Mourão, velho. Tô falando de... É legal com todo mundo. É isso aí. Não, você me pergunta. Vai dormir. Agora, você falar que o André não é talentoso. Léo Batista? Léo Batista. Léo Frentista. Aos 47. E Paulinho Pipoca fez. Na Ilha do Retiro. A Ilha do Neto também. E eu gostava do Solera também. Conhece o resultado? Porra, Solera já morreu. Mas eu gostava. Solera. Solera. E o Barbinho, ela... Muito bem. Vai, chega de... Chega. No interior de Zabiboca, Dona Maria. Esse aí é bom. Maurício Cruz. Maurício Cruz. Ô, Calinex. Vamos, vamos. O cara gosta disso. Dona Maria acorda cedo. Eu sei me dar o Maurício Cruz. Maurício Cruz. Faz aí. Maurício Cruz. No interior da Paraíba, Dona Maria acorda cedo. Maurício Cruz. Você tá muito feliz, né? Não, não tô. Ele acordou bem hoje. Na verdade, é o seguinte. Ele acordou animado. Eu li que a gente precisa sintonizar a... Positividade tóxica. Exatamente. Positividade tóxica. Eu tenho que falar o que eu tô sentindo. Exato. Por duas horas. Eu tô péssimo, mas eu me finjo um cara legal. Então, eu tenho a fim. Depois das duas, ele é um mau humor. É um mau humor. Não fala com ninguém. Eu falo, vamos se encontrar. Você me avulsa. Seu filho é muito... Ele fala, não, você só faz programa de pobre. Eu falo, não, meu sogro que tem uma fazenda. Você não tem um quadro já. Ele fica me humilhando. É que você me fala pra fazer programas que eu não gosto. A positividade tóxica também. É um novo tema. É um novo tema. É um novo tema. Calina Sabina. Obrigada, Emílio. E aí, pessoal? Muito boa tarde pra vocês. Espero que estejam todos bem. Folguinha? Folguinha, não. Trabalho. Eu tô de plantão. Tô de plantão. Praia do Torinho. Da manhã e depois. Praia do Torinho. 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 Eu fui no Rio Grande do Norte. Aliás, um beijo. Rio Grande do Norte. Lindo. Torinho. Amo, amo o Nordeste. Não pagou um bug. Ele só vai, não vai, Torinho. Não, a gente andou de palco. Só não pergunto. Torinho tem uma positividade tóxica. Tem nada, não. É personagem, né? É? É personagem. Que é um mau humor. Em casa. Ele é um bom humor. Não, não é mau humorado. Ele é um amorzinho. Bom, gente, mas vamos lá. Vocês gostam de encher o saco. Deixa a menina, pô. Deixa a vida dela. Tá feliz. Positiva. Ô, milhaça, só pra esclarecer sobre a... Então, nós vamos rapidinho pro break. Na sequência, tem o Alex Rufo aqui na programação da Jovem Pan. Vamos lá, Reginaldo. Reginaldo. Au. Olha lá. Eu sou eu. Os roqueiros. Falei mal dos roqueiros agora. O que ele falou? Os roqueiros só toca... São de direita. São... Lobão. Só toca pentatônica. São horríveis. São medíocos. Podos negos. Falou mal. Esse cara do rock tá todo puto com ele. O lobão dele é bom, ó. O lobão. O modo dos gregos. Nós tocamos. Falta o quê, lobão? É, pentatônica. Você é um palmolenga. Você não sabe tocar não. Fala com a boca. Tem que fazer aqui, ó. O slide. Ele tá sumido, né, Lobão? Tem que fazer a pentatônica com slide e também com band. É. Você não sabe porra nenhuma. Pelo amor de Deus. Medíocre. Medíocre. Todos medíocres. Os caras tão putos. Ele não mostra. Vamos saber do Carlão do Clube do Rock. Carlão, você acompanha Ed Mota? Você concorda? O Ed Mota. Ed Mola. Carlão? Fala, Zuka. Beleza? Tudo bem, Zuka. Tranquilo? Tranquilo. Ó, esse Ed Mota aí é um Zé Ruela. Não fala assim, não. Pra não falar outra coisa. Aí, ó. O cara não sabe nada. O cara desrespeitou. Raul Seixas, pai do rock do Penequim. Elvis Presley, pai do rock. É ruim pra caramba. O pai do rock. Esse cara não sabe nada, né? É subindo o Tim Maia e nada mais que isso. Tá, não fala assim do Ed Mota. Ele não fala assim que Ed Mota é muito bom. Mas ele é do clube do rock. A gente tá apoiando aí um jovem talento. E eu vou pedir pro Magal colocar o VT de um jovem talento que pode ser que algum dia chegue na Fórmula 1. Temos aqui um piloto que tá iniciando e já vai trilhar esses primeiros passos aqui na categoria pra saber se ele pode ser ou não aquele brasileiro que a gente sente falta um dia na Fórmula 1. É, tem que ver com a experiência, mas quem sabe, né? Não é uma grande promessa. Ele já tem CNH, isso é suficiente ou não? Não. Com certeza não. Qual é a sua experiência numa equipe de corrida? Acabei de tirar minha CNH de carro e moto. Dificilmente. Vamos fazer uma troca? Que troca? Me dá isso daqui. Começa no chão da oficina. É que nem estagiário. Mas o Hamilton não faz isso aqui. Ele já chega... Ele tinha uns 3 anos de idade, ele deve ter feito isso. Então agora, da mesma maneira que a gente acompanha uma volta rápida, a gente tá acompanhando agora esse processo de limpeza que Diego Delari faz em volta do carro. A gente tem pistas rápidas, tem ovais curtos, ovais longos. E suja aqui, ó. Tá bem suja. É, então limpa, né? Agora vamos ver o que você entende de mecânica de carro. O que é isso? Isso aí é um negócio de carbono, não sei o que não. E esse? Esse você consegue? Aí não, de ver as válvulas pro... Vira-brequinho. É o motor. Ah, é o motor? Delari, você vai sair daqui com uma máquina da equipe. Não, não, não. Não é essa não. Qual que é, Babi? Eu acho que a mais adequada é aquela... E o Delari saiu de scooter. Ó. Eu achei muito, muito Delari. Delari, pô. Ficou engraçado. Mas ficou... Foi esforçado. Ficou engraçado, Nath. Eu ri. Obrigado, viu, Alex? Muito bom, cara. Obrigado. Delari, péssimo. O quê? Mas eu gostei da matéria do... Foi engraçado. Foi engraçadinho. O que você não gostou da graça? Agora faltou produção também. Muito graçadinho. Eu achei que ele cumpriu o papel. Foi legal, fez uma duplinha boa. Pra rádio foi horrível. Mas é uma coisa... Ele tá no rádio, quis se matar. Não. No rádio as pessoas quiseram se matar. Uma pessoa trocando pneu. Porque ele não reportou bem. Mas é um teaser pra acompanhar pela imagem também. Esse cara aqui escutou na rádio e depois ele vai na TV. Vai assistir na TV e vai também no YouTube e vai ver a beleza de matéria. Ele salvou o Rufão. É gente boa. Quem é o Rufão? Agora você podia produzir pra ele dirigir, né? Faltou também um... Não, ele foi convidado. Ele foi convidado pra participar de uma prova da Stock e andar sozinho num carro na pista de interlaxo. Mas quem que é o responsável? Põe o Samy no para-choque na última. A gente fazia isso. Dando drift. Sem camisa. Drift. Vamos pôr ele no para-choque, igual a gente fazia lá com a japonesa. O ceguinho lá. É, o ceguinho. Magela. Pô, legal. Quem põe a japonesa lá no para-choque. Foi o Delar e a Dirce na próxima. E o ceguinho. A Dirce dirigindo. O Samy amarrado no capô.